Já está chegando os últimos dias para você fazer a sua inscrição aí na Unifil Graduação EAD. Aqui comigo está o Marcelo e também o Seu Araújo, que estiveram com a gente aí durante esta semana, relembrando você e apresentando também esta faculdade que veio lá do Paraná, aqui para o estado de Rondônia, uma forma aí de estar fazendo curso superior através da Unifil, que é uma das melhores universidades à distância do Brasil. Exatamente. A Unifil é conceituada número 1 do ranking no estado do Paraná, sexta do Brasil e agora aqui em todo o Vale de Jamari, com uma expansão programada para todo o estado de Rondônia e Acre. Sim, agora vocês estão com esse concurso aí, reta final das inscrições, é só até o dia 13 de setembro, como é que funciona? Você vai acessar unifil.br barra vestibular, escolher o curso desejado, escolhe o polo, que são os quatro polos aqui do Vale de Jamari, que é Cujubim, Machadinha do Oeste, Alto Paraíso e Ariquemes, escolhe o curso e no sábado, dia 15, faça a prova. O primeiro colocado, de todo o processo seletivo, vai ganhar uma bolsa 100% gratuita. E os 120 primeiros inscritos vão participar de uma promoção onde você vai ter 40% de desconto e a primeira mensalidade só vai custar R$ 60. É isso aí. E aqui também está o senhor Araújo, ele que é um dos percussores que trouxe a faculdade Unifil à distância aqui para a cidade de Ariquemes. Senhor Araújo, o município de Ariquemes está crescendo cada vez mais e ter essa faculdade hoje, com certeza, soma para o desenvolvimento da cidade. Com certeza, essa faculdade só vem engrandecer o nosso município, vão presente na área educacional. E nós estamos aqui situados na Avenida JK, setor 4, 2352, no setor 4, 2352, repetindo. E é um presente para a Ariquemes e toda a comunidade do Valde de Amarim. As pessoas que tiverem dúvidas, é só vir aqui ou também pode ligar pelo telefone? Qual é o número? Pode ligar pelo telefone 3536-2446. É isso aí. Reforça aqui então para os nossos telespectadores o convite, aí o recado para fazerem as inscrições que vão até o dia 13 de setembro, o curso dia 15 de setembro. Exatamente. Unifil.br barra vestibular. É isso aí. Faça sua inscrição e boa sorte. Dá só uma olhadinha no VT. Venha conhecer a Unifil EAD, uma das universidades mais conceituadas do Brasil, agora em Rondônia. E traz para você uma oportunidade de fazer o seu curso superior EAD, sem pagar nada. Participe do concurso de bolsas da Unifil EAD. Faça agora mesmo sua inscrição através do site unifil.br barra vestibular. Até 13 de setembro. Mais informações 3536-2446 ou na Avenida JK 2352, setor 4. Unifil EAD. Na prática, muito mais experiência.